Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, começando mais um vídeo aqui para vocês, né? Vocês viram aí no vídeo que está no canal, né? Que eu ia preparar um almoço para mim, mas chegou uma visita aqui, né? E eu acabei indo com a visita até a casa dele, né? Para a gente poder curtir um pouquinho lá, certo? Então, o que acontece? Aí agora, gente, eu vou dar continuidade aqui naquilo que eu parei, né? Então, vamos lá. Vou começar com vocês aqui, mais um vídeo, espero que vocês gostem. E hoje está desse jeito, ó. O vento gostoso, olha o barulho. Gente, essas lindezas, você só encontra na chácala Lucinha Rocha, viu? Olha isso. Eita, Jesus, que vento gostoso. É bom demais da conta. Gente, aqui, ó, eu estou com dez peixes aqui. Traíra, gente, aquela boa, parece uma bicha boa. Aí, eu... Eu tenho aqui traíra. Gente, olha, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe cultivava muito isso daqui, ó, quando a gente morava com ela no sítio. Isso daqui, quando a gente pegava catapora, minha mãe colocava para cozinhar, macetava isso daqui, ó, com os galhos, as folhas, tudo. Fazia aquela panelada de banho e a gente tomava banho, lavava a cabeça e tudo. Eu lembro que eu ficava com meu cabelo cheio disso daqui, ó. E a gente tomava banho para ficar bom da catapora. Gente, minha mãe, na época, ela não comprava remédio para a gente, não. Ela curava a gente com dor, com dor de cabeça, febre, o que fosse, sabe? Qualquer problema de saúde que a gente tivesse, minha mãe cuidava de nós com evas e a gente ficava bom, viu? Então, é isso daí, gente. Então, vamos lá, vamos parar de conversa, Lucinha, que essa mulher fala demais e vamos começar a trabalhar aqui, né? A trabalhada hoje aqui vai ser boa, né? Vou começar aí mais um conteúdo aqui para o canal. Espero que vocês gostem, né, gente? Eu sei que tem muita gente que critica, fica falando, metendo chicote na Lucinha Rocha, mas não tem problema. Vida que segue, né? Eu sei que meus inscritos aí gostam e é isso daí. Então, vamos lá. E outra coisa importante, viu, que eu quero falar para vocês? Eu estou de babá aqui na chaca, viu, gente? De babá. E a luta não está fácil, não. Certo? Mas é isso daí, vamos lá. E olha como que está aqui. Ó, eu não tive coragem ainda de provar essa pimenta, mas ela deve ser ardida para dar no chicote, só de ver a cara dela, ó. Deve ser aquela que sai fumaça no zóio, quando você põe na boca isso daqui. Mas é linda, né? Parece um cajuzinho, ó. Ó, o formato tem um caju. E é isso daí, gente. Então, vamos lá. Tá vendo? Parece um caju. Então, vamos lá. A Lucinha Rocha vai começar a trabalhar aqui, que hoje o negócio está puxado. Ó, eu sou tão linda, pessoal. Vocês gostam de mim? Quem aí gosta dessas lindezas? Achei tão lindo, pessoal. Então, é isso daí, gente. Vou começar aqui a rotina. Olha, que perfeição de Deus. Eu vou cuidar, gente, porque eu tenho muito serviço aqui hoje e ainda estou de babá, viu? Estou de babá e daqui a pouco vou apresentar para vocês o meu, a minha princesa, tá bom? E é isso daí. Então, até daqui a pouco. Olha, pessoal, vou dar continuidade aqui no meu almoço, né? Vocês viram aí que eu ia fazer meu almoço e acabei indo lá para a André, né? A esposa dela veio me buscar para eu falar com eles. Aí, ficou aqui, ó. Vocês viram que eu fiz a colheita aí? Então, agora eu vou dar continuidade aqui, ó. Eu vou fazer um machixe e vou temperar uma carne que eu estou com ela ali. Aí, eu vou estar utilizando aqui, ó, dois pimentões para estar fazendo o meu frango, né? Lembra do meu galo que eu abati? Pois, muito bem. Eu vou estar utilizando agora ele, né? Para mim estar fazendo, ó. Aí, eu vou utilizar esses dois, esses dois, aí vou utilizar aqui, ó, esses dois pimentões que eu colhi da minha horta e também vou fazer machixe. Gente, esse machixe aqui é da minha horta. Eu vou colhendo e vou bisacando aqui, ó. Olha a quantidade que tem. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou estar fazendo. Tem esses dois pacotes aqui. E tem aqui mais, ó. Aí, eu vou utilizar tudo hoje que eu vou fazer um feijão tropeiro bem gostoso aí. Certo? Eu já tenho vídeo no canal, gente, como eu faço o feijão tropeiro, né? Aí, eu não vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo, não, ok? Então, vou lá. Vou temperar meu frango, né? Com dois pimentões. Aí, eu estava temperando aqui, gente, meu galo aqui, ó. Ó. Eu vou utilizar aqui, né? Uma cebolona, o cabeção aqui, ó. Vou utilizar. E vou usar só dois pimentões para temperar ele, tá? E alguns temperinhos secos. E já volto com vocês, tá, gente? Aqui, ó, nosso feijãozinho já está pronto, ó. O feijão que a André me deu, cozinhei ele com carne seca, para ele estar fazendo aqui o meu feijão. Tropeiro, né? E é isso. Aí, eu vou utilizar esse outro também, gente, ó. Vou utilizar três pimentões, né? O segredo de você ter uma carne bem perfumada, gente, é usar pimentão, viu? Eu sempre utilizo três unidades. Aí, fica uma carne bem perfumada, bem saborosa. E o nosso galo tá aqui, ó. Guduche, guduche. Agora vai para a panela, né? E o nosso frango tá aqui, ó. Bem guduchinho, ó. Agora, eu vou temperar ele bem gostoso e daqui a pouco voltaremos. Olha, gente, a machichada aqui que eu vou limpar aqui, ó. É muito, né? Com uma pessoa só, né? Eu ia fazer tudo, ó. Mas esse saco não tá cheio, ó. É muita coisa com uma pessoa só, né? Aí, eu vou fazer só esse daqui, ó. Né? E esse daqui eu vou pôr na geladeira pra fazer outro dia, certo? Olha, gente, eu vou tá usando essa carne seca aqui, ó. Fiz ela na pressão, tá bem molinha. Deu uma viciada. Nosso feijão tá aqui, ó. O feijão tá aqui, gente. E agora eu vou refogar nossa carinha. Nosso frango já começou a pressão aqui, ó. Também tô com esse leite aqui, ó. Dois litros e meio. Vou fazer um doce agora de leite. Tô deixando aqui pra descongelar. E é isso. Aqui, ó. Nosso frango já pegou pressão. E aqui, ó. Vou ligar aqui meu fogo, gente. Agora eu vou refogar aqui, ó. Uma cebola grande e quatro dentes de alho com duas colheres de manteiga, ó. Eu sempre gosto de usar manteiga pra gente tá fazendo aí o processo aí do nosso refogado. Os nossos ingredientes aqui pra gente colocar o nosso feijão, né? E é isso. Aí eu vou refogar aqui e depois volto com vocês, né? Eu tenho um vídeo no canal. Acho que eu tenho três vídeos no canal fazendo aqui esse feijão, gente. Esse feijão, eu gravei esse vídeo lá em São Paulo, na minha casa lá de São Paulo, né? Fazendo essa receita. Ela é perfeita. Aí vocês podem estar utilizando aí ovo nela também. Ovo duro, né? Vocês podem estar utilizando ovo duro. Podem estar utilizando também linguiça, né? Da preferência de vocês. Fresca ou ovo. Eu sempre gosto de usar a linguiça fresca aqui ou linguiça paio, né? Mas eu tô sem. Então, eu vou utilizar só essa carne seca mesmo aqui. Ovo, não vou utilizar outra, gente. Eu já como ovo todo dia. Ovo duro, então eu vou deixar o ovo fora aqui dessa nossa receita de hoje. Certo? Então, vou deixar dourar, ficar bem douradinho pra depois eu acrescentar nossa carne. Certo? E é isso daí. Olha o suquinho de maracujá, ó. Olha o suquinho de maracujá direto pra porta da loucinha rocha. Já está pronto. Sem açúcar, cara, gente. Gosta de suco bem forte, né? Aí eu vou acrescentar aqui, ó, nessa jarra. Ó, nosso suquinho bem concentrado, certo? Daqui a pouco, nosso suquinho, ó, bem concentrado. Daqui a pouco, vamos almoçar gostoso. A nossa carne ainda continua no fogo. E é isso. Agora eu vou levar o suco aqui para a geladeira e já volto com vocês. Agora, gente, tô aqui fazendo fogo. Acabei de acender o fogo. A lenha, né? Juntei ali uns pau ali, ó, lá no galinheiro. E vou fazer o fogo aqui, gente. Acendi o fogo, né? Pra eu fazer nosso doce de leite, tá? Tô com ali uma garrafa ali de... Eu tô ali com dois litros e meio de leite. Aí eu vou fazer aqui um doce, né? Porque o doce que eu tenho ali já tá na reta final e é bom a gente ter um docinho, né? Chegou uma visita. Aí pelo menos um docinho a gente tem pra oferecer pras visitas, né, gente? Aí, ó. Olha o que eu faço, ó. Eu junto casquinho com feijão pra fazer o fogo. Ó, maravilha, ó. Rapidinho o fogo pega. Ó, que da hora. E é isso daí. Eu vou pegar a panela ali e já vou começar a colocar ela pra esquentar pra gente fazer nosso doce de leite, certo? Aqui está, gente, nosso leite, ó. Dois litros e meio de leite. Aí, vou deixar aqui no fogo, né? Depois volto com vocês, tá? Doce de leite de vaca, gente. E é isso. Vocês estão escutando o barulhinho do açúcar? Nossa calda, preciso desmachar ela aqui, ó. Olha, pessoal, agora eu vou almoçar gostoso aqui, ó. Olha isso. Nossa carninha aqui, ó. Que tá uma delícia. Nosso suquinho aqui que tá gostoso de maracujá. Certo? E é isso. Agora eu vou comer gostoso. Olha a bagunça como é que tá aqui. Nosso leite já tá no fogo. E agora eu vou comer gostoso, tá, gente? Depois volto com vocês. Olha, gente, por aqui tá desse jeito, ó. Nosso fogo tá pegado aqui, ó. Arrumei esses troncos lá no galinheiro, ó. Tá queimando tudo, ó. Pra fazer o doce, gente. Eu coloquei esse doce aqui no fogo. Sabe que hora que era? Três horas. Já são cinco da tarde. Ainda tá assim, ó. Gente, demora, viu? Aí eu vou... Eu vou esquecer um pouco aqui, viu? Aí, de vez em quando eu venho, mexo. Ele transbordou, ó. Quase que derrama, aí não derramou. Aí tá assim, ó. Coloquei três da tarde. E são exatamente agora cinco horas. Tá vendo? E ainda tá desse jeito. Vai demorar, não vai não? Vai demorar bastante. Mas é isso daí, tá assim, ó. Daqui a pouco... Daqui mais umas duas horas, acredito eu que tá pronto. E é isso. Olha, pessoal. Eu queria a linha do fogo aqui, gente. Por quê? Porque eu acho que... Fogo muito alto, né? Aí queria dar uma pegadinha aqui no fundinho da panela, né? Olha como que tá o nosso doce. Tá vendo, ó? Quis dar uma pegadinha, gente. Já tá finalizando aqui, ó. O nosso doce, ó. Tá vendo os negócios em preto, gente? Ele... Ameaçou dar uma... Uma pegadinha no fundo. Fogo muito alto, olha. Quando eu percebi, já tinha dado aquela pegadinha. Mas não tem problema, né? Pra gente comer mesmo. Tipo, não é pra vender. É pra casa mesmo. Ó. Olha, gente. Vocês viram que tava aqui, né? Era de leite. Olha como reduziu. Tava aqui, ó. Reduziu bastante, tá vendo? Ó. Acho que eu não vou deixar engrossar mais, não. Acho que eu vou deixar assim. Ó. Olha, pessoal. Dia seguinte aqui, ó. O nosso doce, ó. Olha, ficou lindo. Ó. Rendeu bastante, ó. Dois litros e meio, gente. Eu acho que rendeu bastante. Que esse pote é bem fundo, ó. Olha, pessoal. Já tô acreditando na minha amiga, viu? Que ela falou que quando tá fazendo doce de leite... Qualquer tipo de doce. Se chegar alguém, o doce não rende. E eu já tô quase acreditando nisso daí. Sabe por quê? Porque todos os meus doces que eu não tô fazendo de leite... Ele não dá tudo isso, não. Ele dá bem menos. Apesar que quando eu faço, eu faço de dois litros, né? Aqui eu tenho um dois e meio. Mas mesmo assim, gente, eu acho que deu muito. E quando eu comecei a fazer esse doce, não apareceu ninguém aqui, né? Aí, ó. Consegui tudo isso de doce, ó. Quase encheu o pote. Esse pote é um pote compridão, ó. E ficou lindo o nosso doce. Vocês viram aí, né? Todo o processo do nosso doce de leite, tá? Ele tá bem firme, ó. Ó. Tá vendo? Firme, firme, firme. Tá bem geladinho, né? Tava na geladeira. Agora aqui, gente, é só você se acabar de comer com o queijinho, com o pãozinho francês, com a bolachinha de água e sal, ave maria. Você se acaba de comer esse doce, né? Então, eu tô aqui com esse pote de doce aqui, perfeito, que eu fiz. Pensa num doce maravilhoso, gente. Esse doce, ele fica com gostinho mesmo de leite, viu? Fica com gostinho, gostinho mesmo do leite. É muito, muito bom. E é isso daí. Espero cada um de vocês aqui, tá? Pra gente degustar aqui, ó. Essa delícia de doce de leite. Certo? E é isso daí. Outra coisa, gente, que eu não posso deixar de esquecer, né? Esse doce aqui, eu coloquei ele no fogo. Era três horas da tarde. E eu retirei ele do fogo seis e quarenta da noite. Certo? E esse foi o tempo aí que a gente ficou com ele no fogo a lenha. Eu achei que foi mais rápido no fogo a lenha do que no fogão a gás. Que eu sempre faço no fogão a gás, né? Então, agora, a partir de hoje, eu vou fazer sempre no fogão a lenha. Porque eu acho que foi mais rápido o processo. Bem mais rápido que no fogão a gás. E é isso. Certo? Esse foi o tempo dele no fogo. Pra ficar esse ponto aí que eu mostrei pra vocês agora, né? Nessa consistência poderosa. Eu poderia provar ele aqui pra vocês verem, gente. Mas o que acontece? Eu não tô afim de comer doce agora. Porque senão eu ia tirar um pouco aí pra vocês verem. É que eu não tô muito afim. Mas mesmo assim eu vou pegar aqui com a colher, tá? Ó. Só pra vocês verem, ó. Olha isso. Vocês tão vendo, ó? Ó. Ele fica firme, ó. Olha, perfeito, gente. Pensa no doce cheiroso. Ó. Ele ficou bem molhadinho. Nossa. Muito bom. Tá uma delícia. Muito, muito gostoso. E é isso daí. Espero que vocês façam, viu? Se vocês gostaram do nosso doce aqui de leite, gente, deixa um like aí, tá? Que eu agradeço demais. Certo? E se vocês quiserem aí que eu faça outro tipo de doce aí, vocês deixam nos comentários também. Que eu trago pra vocês, tá? E é isso. Então, até daqui a pouco. Olha, pessoal, quem tá aqui, ó, é. Molhando com a Lucien Rocha aqui na chaca, pessoal. Na caixa da Lucien Rocha. Olha quem tá molhando com ela aqui, ó. Sou eu. Eu tô por aqui, gente. Quando minha dona foi lá no galinha, ele quando chegou lá, eu tava puxando da perninha, deitado em noção, todo triste. Aí, minha dona foi olhar pra minha perninha. Minha perninha tá machucada, pessoal. Tinha um tijolo lá dentro e caiu em cima da minha perninha, pessoal. Minha mamãe ficou lá mexendo no tijolo e caiu, machucou minha perninha aqui, minhas patinhas, olha. Tá machucadinha. Aí, eu tô puxando da perninha, olha. Quero ir com a unha da minha dona. Olha. Aí, pessoal, minha dona me tospacar e eu tô por aqui dormir aqui essa noite. E tô por aqui. A minha dona vem aqui pra sala, ó. E eu venho junto. Minha dona tá aqui, assim, ó, ó, ó. A titina aqui, ó. Tá vendo? E eu fiquei piu, 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 querendo vir pra cá. Agora, eu tô aqui com ela, ó. Eu tô escutando ela conversando comigo. E eu tô por lá, ti. Todo lindo, olha. Gente, como é que pode, né? Ó. Ele fica lá na cozinha, dentro de uma caixinha. Ele fica bravo. Aí, quando ele vê que eu venho pra cá, ele fica piu, piu, piu. Eu pus ele no chão. Aí, ele ficou me olhando. Eu vim pra cá, pra sala, né? Pra editar um vídeo. Tô aqui sentada aqui. E ele veio correndo por aqui, ó. Veio teco, 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 teco. Chegou aqui perto de mim. Quando chegou aqui perto de mim, ficou me olhando. Só piu, 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 piu. Aí, eu peguei ele, gente. Coloquei aqui, ó. Ficou quietinho. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Aí, tô pro latir, quietinho com a minha dona. Olha que amor. Tá vendo, gente? Desse tamanhinho. É muito inteligente. Tá vendo? Um toquinho desse, olha. Uma bolinha de olho tão miudinha, mas é tão inteligente. E tá vendo, gente? Aí, pus aqui na minha perna, ó. Acho que a minha perna é quentinha, né? Aí, ele fica se sentindo bem, ó. Aí, tá aqui. Eu tô aqui. Minha dona fica conversando, eu tô escutando tudo. Eu acho que eu vou criar ele aqui em casa agora. Não vou levar ele pro galinheiro mais, não. Eu vou ficar por aqui, gente, porque eu sou tão lindo. Minha dona tá apaixonada por mim. Então, se eu fosse deixar ele lá no galinheiro, com a perninha puxando... Quando eu cheguei lá, gente, ele tava no cantinho, eu parei triste. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu peguei ele, a perna é machucada. Se eu deixasse lá, com certeza a mãe dele ia machucar ele mais ainda, né? Porque ele não ia conseguir se defender por conta da perninha, pulando da perninha. Se ela pisasse nele, pronto, ele ia matar ele, hein? Aí, eu trouxe ele pra cá pra cuidar dele, né? Eu acho que é uma fêmea. Eu tô por lá, tia querendo comer a unha da minha dona, uma unha grande dessa, parece uma unha de bicho. Parece uma unha de bicho. Eu tô achando que é um bichouro, alguma coisa. Tô picando pra ver se eu consigo arrancar. E eu tô por lá, tia escutando tudo, ó. Achou lindo. E eu sou bolinha de ouro, muito lindo. E eu sou uma fêmea. Pela minha carinha, eu sou uma fêmea. Minha dona já conhece. A minha dona já conhece quando é massinha, quando é feminha. Eu sou uma feminha. Vocês vão ver, pessoal, quando eu tiver grandinha. Minha dona vai trazer eu aqui pra vocês verem. Que eu sou uma fêmea linda. Eu sou uma princesa. Ih, é. Gente, parece mentira, tá vendo? Tava um piu-piu danado. Pus no meu colo, ela ficou quietinha. É amor demais, não é não? Ih, é. É sangue bom, viu, gente? Até os animais sabem quando você tem um sangue bom. Aí quer ficar pertinho de você, assim, ó. Ih, é. Achou lindo, pessoal. Achou lindo. Não importa que o povo fala que a minha dona é doida. É doida. Eu não tô nem aí. Ih, é. Minha dona de doida não tem nada. Ela é calinhoja comigo. Ela gosta dos animazinhos. Ih. Ih, minha paixão. Cadê? Cadê minha princesa linda? Bom dia, pessoal. Eu tô por latir, pessoal. Olha, pessoal. Eu ainda não tô bonzinho do pezinho. Tô puxando a perninha ainda, olha. Mas eu fico um pio-pio danado. Minha dona sai, eu fico doidinha querendo ela, olha. Vê se eu aguento, gente, ó. Olha. Fica fazendo carinho nas minhas pernas, gente. Cadê ele? Eu sou uma princesa, pessoal. Olha, pessoal. Eu aguento essa fofura. Eu sou uma princesa, pessoal. Eu sou princesa da Lucinha Rocha. Eu tô com as patinhas machucadinha. Eu ainda tô pensando da perninha. Aí, por esse motivo, eu vou ficar por aqui mais uns dias de moro na casa da Lucinha Rocha. Isso, da minha dona, gente. A sua princesa. A sua princesa tão linda, pessoal. Olha isso. E, pessoal, vocês não sabem de nada, pessoal. A minha dona foi lá no galinheiro. Quando chegou lá, eu tava machucadinha, com as minhas patinhas machucadinhas. Lá triste, lá no cantinho da palete. A minha dona ficou desesperada, porque eu vi que eu tava sentindo dor. Aí, me catou, me trouxe pra cá. Colocou pomadinha nas minhas perninhas. Colocou pomadinha. Ela ficou doidinha. Amarrou uma fitinha na minha perninha, pro sarar logo. Mas eu ainda tô precisando da perninha. Mas eu tô por aqui, ó. No colo dela, ó. Tá vendo, pessoal? A minha dona sai. Eu saio correndo atrás dela. Piu, 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 piu. E, gente, é engraçado quando dá cinco horas. Quando dá cinco horas, eu coloco ele na caixinha. Ele fica quietinho, gente. A noite todinha dorme, não pia. Eu coloco uns paninhos lá e ele fica bem aconchegante lá. Eu não dumo com ele na cama, gente, porque ele faz cocô, né? Porque senão eu dormia com ela na... Comigo, nas cobertas. Mas que ela faz cocô. Ih, é. Senão eu dormia com a minha dona nas cobertas. Eu tô por aqui, eu mamou. Gente, olha. Ele gosta de sentir meu calor. Vocês acreditam? Eu tô aqui sentada editando o vídeo. E ele não deixa. Fica na minha perna, bicando meu pé, em cima do meu pé. Aí eu tenho que pegar e pôr aqui, ó. No colo, olha. Ele gosta de calorzinho. Gosta de sentir meu calor, olha. Aí eu ponho o braço assim, ó. Aí ele pega e fica... A cabecinha encostada no meu braço. É a coisa mais fofucha. Achou lindo, pessoal. Achou lindo. Eu sou pincheja. Minha dona ximou, falou que eu sou uma pincheja. Que eu não sou um machinho, não. Eu sou uma fêmea. Eu sou pincheja. Ih, é. Achou lindo, olha. Vê se eu grito essa fofula. Não aguento, gente. Sou muito linda demais. Cadê minha pincheja? Cadê minha pincheja? Tá vendo, gente? Quando eu falo, ela vem pra cima de mim, ó. Querendo colo. Cadê minha pincheja? Eu tô, pessoal. Assim com a perninha, ó. Achou lindo. Minha dona tá com tanta dó de mim. Porque ela sabe que eu tô sentindo dor. E eu sou tão pequitito pra sentir dor, pessoal. Ih, é. Minha dona tá muito triste. Porque eu tô sentindo dor. Mas eu sou tão lindo, pessoal. Achou tão lindo. Minha dona começa a falar. Eu quero ela. Siga, meu amor. Siga, siga, siga. Olha, gente. Siga, siga. Siga pro colo da sua dona. Fica aqui. Gente, eu não faço nada, viu? Só com ele no colo. O dia todo. Pra lá e pra cá. Tô de babá aqui na chácara, viu? Eu tô de babá. A Luciana hoje já tá de babá, gente. Aqui na chácara, olha. Ela agora encontrou o que ela queria. Pensa, aguenta, olha. Se escondendo. E é, pessoal. Eu tô aqui sentindo o cheirinho da minha dona. Cheirinho de suor gostoso. E é. Eita, suor gostoso danado. Mas eu tô amando esse cheiro da minha dona. Cheirinho de suor. Eita, que gostoso. Meu Deus do céu. Coisa badinda. Acho tão lindo. Acho tão lindo. Acho tão lindo, pessoal. Vocês gostaram de mim, pessoal? Ô, pessoal. Se vocês gostaram de mim, deixa um like aí, pessoal. Tá bom? Que eu agradeço muito, viu? Se você deixar um like aí, pessoal. Tá bom, pessoal? E é isso daí. Então, pessoal. Vou finalizando com vocês, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se Deus quiser, no próximo vídeo, eu vou estar bonzinho, viu? Aí eu volto aqui pra conversar com vocês. Tá bom? Olha como deixou lindo. E é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, viu? E é isso. Tchau, tchau. Cadê minha princesa? Cadê minha princesa linda? Cadê? Ih, meu Deus. Meu nome vai ser princesa, pessoal. A minha dona fala, cadê a princesa? Eu venho correndo, olha. Cadê minha princesa? Gente, se eu não falar com ela, ela não para de piar. Olha. Bicando meu pé. Olha. olha. Olha.